Olha aí, eu estou de volta com seu espaço VIP, sua revista eletrônica e o assunto agora é voltado para os empresários que desejam agilizar os processos da sua empresa. Para nos apresentar essa grande novidade, eu converso com o empresário especialista em tecnologia, Leonardo Cavalcante. Que alegria, Leonardo, a te receber aqui e falar desse assunto que hoje as pessoas buscam tanto, né? Agilidade, segurança, tecnologia, seja bem-vindo. Isso, obrigado. É uma temática muito moderna, muito nova, que envolve toda a disrupção que existe hoje no mercado. A gente falar sobre blockchain, sobre segurança da informação. Olha que interessante. A tecnologia chega aí para facilitar todos os trâmites dentro da empresa, tornando esses processos mais rápidos. Isso sucede melhor os resultados, Leonardo? Com certeza. A gente já vem atuando em sistemas que envolvem o uso e aplicabilidade de blockchain e a gente vê na prática um resultado muito forte no que diz respeito a essa mudança cultural que o próprio sistema nos propicia. Então, a gente consegue aplicar resultados que melhoram segurança da informação, melhoram essa correlação entre os atores que envolvem, que usam os processos e os sistemas. O sistema de demandas favorece os processos dentro das empresas, fazendo com que os trâmites aconteçam mais rápidos. Uma das tecnologias desse sistema é o blockchain, um livro-razão que registra as transações do usuário. Eu queria que você falasse um pouco de uma dessas tecnologias que vieram para favorecer, para agilizar esses processos. Sim. Eu acho que a tecnologia mais atual que a gente está aplicando nos nossos sistemas de 2016 para cá diz respeito ao cenário do modelo de blockchain. Blockchain, como todo mundo sabe, é um protocolo de confiança. Os protocolos de confiança tradicionais que a gente tem costume e conhece hoje no mercado, que são aplicados por cartórios, por exemplo, eles estão de orelha em pé, como a gente fala. Porque ele vem realmente para dar uma quebra, fazer uma disrupção nesse processo e nessa forma de se aplicar na prática. É tão interessante que às vezes você tem ali num escritório de advogacia, em um ambiente corporativo, um profissional, uma estagiária, só para cuidar dessa papelada, desses processos, dessa documentação. É, no caso o sistema... E isso vem trazer muita praticidade, né? Claro. Na verdade, a gente consegue envolver todos os atores nesse processo como um todo. Então, os dois maiores benefícios que a gente vê na prática, Mariana, é realmente a segurança da informação e essa interoperabilidade entre os sistemas, que é como eles se comunicam entre si. Então, diante disso, eu consigo ter um cenário mais seguro, um cenário que eu consigo dar toda uma validação jurídica para quaisquer ação, quaisquer documento que é aplicado no decorrer do processo. E ainda existem aquelas pessoas que na contratação, ali, conhecendo um pouco mais o processo, desconfiam que existe essa segurança 100%. É um sistema seguro? É um sistema 100% seguro, robusto, né? A gente vem acompanhando essa evolução que a blockchain vem acontecendo ao longo desses últimos 10 anos. Ela é muito próxima dos processos das criptomoedas, dessas correlações dos projetos financeiros. Mas, hoje em dia, está indo além. A gente aplica hoje blockchain em projetos mais privados, em empresas mais específicas, né? Mas a gente consegue ter resultados bem positivos. Olha aí, Leonardo, muito obrigada por ter vindo até aqui esclarecer. Eu acredito que os empresários aí adoraram. A gente sempre trazendo informação, tecnologia no programa. Muito obrigada, Leonardo. Obrigado. E eu fico por aqui. Nosso programa é curtinho. E a gente finaliza hoje com muito carinho e com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. E a gente finaliza hoje com a sigela homenagem a todas as mamães. Amém.